Nitro roubou a namorada do Warden no Minecraft, agora ele está mega bravo comigo, e o pior, teria que roubar outra coisa dele? Enfim, já vai comentando o Warden para ganhar um coraçãozinho, e agora bora pro vídeo! Tá legal? Hoje eu vou assistir o meu programa de televisão favorito, certeza que ó, vou pegar aqui, apertar o botão e nada vai me impedir! Socorro, socorro! Oh meu Deus do céu, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Meu Deus do céu! Ai meu Deus, o que tá acontecendo? Ei, quem é você? Socorro! Oxi, eu nunca vi você por aqui, você tem um... Oi, tudo bem? É muito prazer! Então, me ajuda! Prazer, prazer! Tá legal, pode entrar, pode entrar aqui, o que aconteceu? Pera aí, me explica primeiro o que tá acontecendo aqui! Calma, o que os villagers estão ali bravos, parece? Tem os villagers, né? E eles estão me atacando! Calma! Pera aí, o que você fez? Você fez algo de mal pra eles, pra eles te atacarem? Eu cumprimentei eles só! Ah, lá! Você larga um monte de... Não, não é possível! Eles não ficam bravos com uma coisa tão boba assim, cumprimentar, porque assim, cumprimentar é normal! Ficaram sim, pô! Não é possível, não é possível aqui! Inclusive, prazer, meu nome é Letícia! Ah, muito prazer aqui! Prazer! Ai! Desculpa, eu cheguei... Eu cheguei tão depressa, eu acabei nem te cumprimentando direito, então... Ai, 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 não, não, não! Prazer! Pera aí, pera aí, pera aí, é... Eu nem consegui entender direito, pera aí, vamos cumprimentar de novo aqui, pera! Tá bom, tá bom! Muito prazer aqui, meu nome é Letícia! Meu nome é Nito! A menina... Meu nome é Letícia, eu sou a menina Warden! Ah, entendi! Ai! Ai, mas por que você fez de novo isso? Que negócio... É que eu tô te cumprimentando! Mas... Não, 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 não... Pera um segundo! É, me diz uma coisa, eles ficaram bravos porque você cumprimentou eles? Sim! Então é isso! Eles cumprimentaram você, e você foi lá e deu um poder neles! Mas você não ficou bravo comigo Pera aí, eu tô bravo Mas você não entendeu o que tá acontecendo aqui Calma aí, você Cumprimenta os outros desse jeito? Mas o que é isso? Menina Warden, você disse? Você é metade Warden? Eu sou metade Warden Eu sou mestiça Caraca, é uma metade Warden Por isso que você é tão forte assim Caraca, imagino que você é ultra resistente Também, né? Tipo assim, você dá um soco aqui na sua barriga Toma! Caraca Ela é bem... Doeu isso aí? Não, só assustei Ela é muito resistente, né, Batatinho? Meu Deus do céu Mas, pera um segundo, vocês, Warden, cumprimentam os outros assim? É isso? Atacando? Aham E você acha isso normal? É, o nosso povo É normal se apresentar atacando com poder, né? Porque se não atacar É falta de respeito Falta de... Brincadeira O nosso povo aqui, se você ataca, quer falta de respeito Aqui, ó, menina Warden É, exatamente Por isso que eles estão bravos Olha só É, você quer saber de uma coisa? Isso aqui é uma batata? Aqui é uma água Aqui, ó Eu tô com fome Tá bom, eu só vou te ensinar Eu quero batata Eu vou te ensinar aqui, ó Aqui não deve fazer esse tipo de coisa aqui, não Mas... Caraca, Batatinha Agora que eu percebi, né? A menina Warden Ela é mó bonita, né? Dá uma olhada ali Ela tem o cabelo mó bonito Verdão assim Nossa, o olho dela É... Eu não sei nem dizer que cor que é É um azul Meio verdão Caraca, bem legal mesmo aqui Menina Warden Oi, Nitro Oi Nitro Por que você não me atacou? Ué, por que eu te atacaria? Bem, você me atacou também Mas eu entendi que era mal entendido Porque... Os humanos, eles são muito malignos E ficam atacando a gente É... Mas você não fez isso É... É porque os humanos se assustam facilmente daqui Mas eu acabo me assustando porque... Digamos que eu já vi muita coisa na vida aqui Mas eu assusto... Eu tenho cara de assustar alguém? Ah... Sinceramente, você é bem bonitinha, na verdade Não assusta ninguém, não Inclusive, né? Eu percebi que você é meio nova aqui na cidade, né? Se você quiser, a gente pode... Eu posso te apresentar aqui uma lanchonete legal Assim, a gente pode comer junto, né? Você apresenta a cidade pra mim? Apresenta a cidade pra você aqui Tipo... Ah, eu gostei Vamos ver Tipo... Encontro... Então, oi? O quê? Encontro... Então, vamos lá Vamos embora aqui Mas antes, você tem que pedir desculpa pros villagers Então, vem cá aqui, ó Sim Não, não Vem cá, vem cá Vai lá pedir desculpa Quero ver se você pediu desculpa pra eles, ó Me ajuda, me ajuda Tá legal Fica do meu lado, fica do meu lado Tá legal, tá legal Vai, vai Me protege, por favor Não, não Eles não vão te atacar, não Ô, villager, calma aí Foi tudo mal entendido aqui Ela vai explicar tudo agora pra vocês Vai lá, explica pra eles, ó Ô, villager Desculpa, tá? Eu sou uma menina warden Aí E eu cumprimento assim, entendeu? Então, é a minha cultura Ela vai parar aqui de fazer isso, ó Eu vou mostrar Eu vou dar um exemplo aqui agora Vem cá, menina warden Eu vou cumprimentar ela aqui de novo, hein, rapaziada Pra vocês verem aqui, ó Que tá tudo bem agora Tá legal Prazer aqui Meu nome é Nitro Prazer, meu nome é Letícia E eu sou uma menina warden Tá vendo, gente? Meu Deus do céu Desculpa, desculpa Desculpa Desculpa, Nitro Desculpa É que é costume, né? É costume Meu Deus do céu Tá vendo que é costume Mas também não precisava fazer isso também, não Desculpa Desculpa Ô, villagers Então Ela vai parar com o tempo Não, mas eu vou parar, tá bom? Ela vai parar aqui Desculpa Ela vai parar aqui Vem cá que eu vou te apresentar aqui as lanchonetes Eles estão me olhando Eles estão me olhando Calma Calma É normal aqui Calma, hein, villagers Calma Ela vai prender com o tempo aqui Tá bom, então Vamos lá, então, bonitinha O menina warden Obrigada Vamos lá, vamos lá Ai, meu Deus do céu Tô atrasado Meu Deus do céu O encontro aqui Oi, Nitro Nitro, você comprou minha privadinha? Privadinha? Ai, meu Deus do céu Claro que eu comprei aqui Calma aí, calma aí Cobrou? Dá um tapinho nas minhas costas aqui, rapidinho Dá um tapinho nas minhas costas aqui Obrigado Uau Tá aí, tá aí Trouxe a privada que você pediu aqui Pode colocar onde você quiser aqui, ó Se quiser colocar ali depois, enfim Tá bom Tá legal Vou colocar ali Então Olê É... Oi Eu tô meio nervoso, gente Pelo amor de Deus, cara É o seguinte Hoje eu vou pedir a menina warden Em namoro exatamente aqui, entendeu? Ô, ô Calma aí, calma Agora não, né? Agora não, né? Ah, tá bom Você vai usar o banheiro aí Acho que é assim Os humanos não fazem isso Não sei, os wines aqui Mas na frente dos outros aqui É meio esquisito Mas tá bom, então Ô, Nitro O quê? É... A gente vai comemorar Dez encontros já feitos, né? É... É... Vai comemorar Mas, assim Eu queria É... Falar uma coisa pra você aqui Tá legal Coragem Coragem, rapaz Coragem Tu é corajoso, rapaz Tu é corajoso Tá legal, tá legal É... Queria falar Seu cabelo é verde Seu olho parece... Parece um... Pensei em alguma coisa Tem essa cor É... Lapisiano Ah Quer namorar comigo? Ah... Meu Deus Não, 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 não Exatamente Eu quero Ah, é? Ai, fiquei fraca Ah, ah... Fraca? O quê que... Eita, nós Por que que toda hora Você fica fraquinha E... E tosse aqui Direto Olê? Então É que eu tô um pouquinho ruim Da saúde Eu não ia te contar Mas agora que a gente é namorado Eu vou te contar Ah... Calma, você aceitou? Você aceitou? Claro Uhul É, sim Caraca Tá, mas É... Me explica esse negócio Olê Ai Olê É... Você tá... Você tá bem? É... Você direto cai no chão Assim e... É... O que que... O que que foi? Eu tô meio... Eu tô meio ruim da saúde Sabe? Ah, ruim da... Sabe o que acontece? O que que acontece? É que... Quando a gente faz uma certa idade, né? A gente é warden É... A gente é obrigada a casar Com quem a nossa família escolher, né? O quê? Peraí Você tá querendo dizer que você é... 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 É casada? Não, não, não Eu era casada, né? Hã? Com o warden Então, né, Nitro Aí eu tinha o marido Eu era casada Sim, sim Só que... Ele era muito maligno E aí eu terminei com ele Mas ele insiste em dizer Que a gente ainda é namorado Peraí Ele fala pra todo mundo Vocês são namorados ainda? Ele ainda fala Só que eu já terminei com ele Faz muito tempo Caraca Que cara doido Tá, mas calma O que que isso tem a ver Com a sua saúde Que eu não tô entendendo Então, aí vem a história Um certo dia, né? Eu falei pra ele Sim Que eu gostava de você Ah, e aí? Né? E aí, quando eu não tava vendo O que que aconteceu? Ele pegou E falou assim que Ele roubou meu núcleo warden Ele roubou? Calma, ele falou que roubou seu núcleo warden Ou ele roubou? Pera, pera, pera Não Ele roubou meu núcleo warden Ele... O que que é isso? Núcleo warden Que negócio que é esse? É o meu coração É tipo Minha saúde, assim Pra ficar ruim Ele acabou tirando meu núcleo Calma aí, entendi E aí, agora Eu tenho a saúde muito Tipo uma fonte de poder É isso? Aham E eu não tenho mais muito tempo de vida Calma aí Você tá querendo dizer que você vai Vai bater as botas? Sim Meu Deus do céu Não, 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 não Esse tal de warden Ele vai se ver comigo Que eu sei vergonha, pilantra Calma aí E ele não quer devolver nem ferrando Esse seu negócio aí Esse seu núcleo warden, né? Não, ele não quer Ele tá com ele até agora Quer saber de uma... É mesmo? Quer saber de uma coisa, Lê? Não se preocupa Eu mesmo vou pegar dele A força com a minha armadura Eu irei acabar com ele Você acha que eu tenho força Ah, não Você não consegue, não Mas como assim? Por quê? É que ele é muito forte De verdade Ele é muito, muito forte É, o warden são muito poderosos realmente aqui Não vai dar Eu acho que nenhuma armadura é o suficiente Pra derrotar ele Tá legal Mas a gente não pode deixar isso desse jeito Você tem que poder, né? Separar de quem você quiser aqui Esse cara maluco da cabeça, né? Então O que você acha de eu ir lá E, sei lá Tentar roubar dele? O que você acha? Roubar não, né? Pegar de volta Você pode até Mas você tem que tomar muito cuidado, Nito Porque eu tenho muito medo de te perder, entendeu? Não se preocupa, Lê? Não se preocupa aqui Eu posso ser humano Mas eu sou muito resistente aqui Eu já aguentei muita pancada sua Inclusive Que você deu um soco Você já usou muito shockwave em mim Com muito poder de onda de choque em mim Mas, enfim É... Eu tenho resistência pra isso Então se preocupa aqui, tudo bem? E eu Você sabe muito bem Que eu sou uma pessoa que Não É... Que tem muito equilíbrio na vida E que... Muito resistente, entendeu? Inclusive Eu tenho um passarinho Ai, 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 ai Ai, ai, ai Nito, Nito, Nito Deixa eu te falar uma outra coisa, né? O quê? É tipo uma dica pra você Pra falar? Então, os wardens, né? Vou falar até baixinho aqui Tá legal, pra falar Os wardens Aham Eles não enxergam E apenas ouvem e sentem cheiro Entendeu? Ah, uma boa ideia Então dá pra você usar Isso daí a favor Ah, tá legal, tá legal Eu vou pensar algumas estratégias pra isso, tudo bem? Obrigado, Lê Agora eu vou lá descer o couro nesse pilantra aí É, é claro Não de verdade Eu vou só roubar aqui Esse núcleo wardens Se eu de volta Não se preocupa Deixa comigo aqui, tudo bem? Ah, meu Deus do céu Ele não merece isso Tá legal Eu vou encontrar esse warden De um jeito Ou de outro Gente, seguinte Acabei de encontrar aqui A caverna do warden E o negócio é o quê? Eu passei areia e terra no meu corpo todo aqui agora Pra ele não sentir o meu cheiro E agora Ai, tem, 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 tem Meu Deus do céu Tomara que ele ache que eu sou terra mesmo Aqui, tomara que ele dê certo Dê certo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai, tá legal Ele não me ouviu Eu vou andar bem atrás dele Pra ele não sentir aqui nada demais Tá legal, tá legal Passa Quase que ele me viu Quase que ele me viu, gente Ai, meu Deus do céu Calma, calma Tá legal Eu vou me esconder nesse lugar aqui Ah, ele não enxerga É verdade Tá, gente O negócio é o seguinte Eu preciso agora Encontrar o É, é, é O núcleo de warden Da, da Letícia Né, minha namorada Agora Tá legal Agora onde que eu preciso encontrar Só que ele acha Que ela Ai, o que que eu faço Com aquele mito? Meu Deus do céu Ele tá Ele parece 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 Meio bravo Comigo Meu Deus do céu O que é isso? Pera aí Ele deu um soco no chão Ai Meu Deus do céu Ele deu um soco no chão Ele, 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 ele Meu Deus Ele fez quase um demoto no chão Tá legal Eu tenho que passar por aqui Ah, aonde será que Ai, vai ter inimigo Ai, meu Deus do céu Cadê ele? Caraca Ele tá muito bravo Meu Deus do céu Que isso? Pra ficar mais bravo Que ele só soltando fogo Da cabeça Ai, meu Deus do céu Tá legal Eu tenho que agora Encontrar Nessa casa Aparentemente não tem muitos lugares Pra colocar coisas, né? Só aqueles dois armários Então provavelmente tá ali Certo Eu vou ter que até lá agora O passar 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 Ai, tá legal Eu tenho que abrir bem devagar Pra ele não ouvir nada Ah Tem nada aqui Tem sovinha Tem umas bolas de neve Pra que eu vou querer bola de neve, cara? Temos aqui, ó Ai, ai, ai Ai, tem outro Ué, não tem nada aqui Cadê? Ué, não tá aqui os núcleos de O núcleo de Warden Então O que é isso na mão dele? Ai, ai, ai Pelo menos, né? Que isso? Aquela Letícia lá Que isso? Ela vai pagar por tudo Tudo mesmo Aquele é o núcleo de Warden Com certeza é aquilo Eu tenho a vida dela Aqui nas minhas mãos Certeza Não, não, não tem É com certeza aquilo ali Tá legal Como é que eu vou roubar dele mesmo, gente? É impossível Como é que eu vou pegar do Warden, cara? Ele é muito grande Tá legal, tá legal Ai, ele tá virando aqui Letro Ah, tá Eu achei que ele tava falando comigo Ai, meu Deus do céu Que medo Legal Tá, vou passar por aqui Vou passar por aqui Tá legal Eu preciso pegar alguma coisa Vamos ver se eu consigo pegar algo na bolsa dele aqui Isso aqui é difícil, cara Não tem como, não Tá Ah, coragem Coragem, letro Tá legal Deixa eu vir aqui Já sei, vou jogar uma bola de neve ali, ó Pra distrair Quando eu encontrar o Letro Eu vou fazer isso com ele O que que ele vai fazer comigo? Exatamente Ah, com isso Ele vai fazer só Igual esse bicho Ele vai tirar a minha pele, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Quer saber? Eu tinha uma ideia Vou distrair ele pra jogar uma bola de neve ali E aí ele vai até ali Com certeza Eu vou tentar pegar do bolso dele Vamos lá, vamos lá, vamos lá Joga, joga Ali, ali, ali Meu Deus do céu Meu Deus do céu O que 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 é isso? O que que é isso? Tá, vou roubar aqui Vou roubar, vou roubar Vou roubar aqui Peguei Tentar, não consigo Não consigo Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai, ai Ai, ai Eita Fiquei muito nervoso Deu um pulso sem querer Meu Deus do céu Fiquei muito nervoso O que 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 é isso? Nossa, que cheiro ruim Ai, que, que, que É isso? É o Draco Você tá aqui, é isso? Ah, sim Sou eu, Ender Dragon Meu Deus, meu mestre Sou, não, não Chega muito perto não Chega muito perto não É que eu tô Eu tô É Resfriado aqui, entendeu? É Sim, sim, então Olha só É Eu sou o seu mestre Ender Dragon E eu gostaria de pedir pra você Uma coisa Você Já que eu sou seu mestre Você faria qualquer coisa pra mim, certo? Aham É Sei lá Dá três pulinhas aí pra eu ver, então Tá legal Tá legal Agora é o seguinte Eu quero que você faça outra Eu posso matar o Nitro? Não Não, não Esse daí Deixe comigo Deixe comigo Tá bom? Eu só faço com prazer Esse daí Esse daí é meu Esse daí é meu Esse daí que eu Bota o Nitro É o que faço, tá bom? Agora é o seguinte Eu quero que você faça outra coisa pra mim Você Por acaso Tem um Núcleo De Núcleo Isso Isso mesmo aí Você poderia Não chega muito perto de mim não Porque eu sou muito grande Você sabe disso, né? Você poderia passar pra mim? Que bom que ele não enxerga, gente Você tá mais um pulo Vai ficar com mais cheiro Você não vai passar pro seu mestre? O Ender Dragon Eu Ou Eu tenho O que? Você tem certeza que eu não vou passar pro Nitro? Pra Letícia de volta Você acha que eu faria um negócio desse? A gente aqui Me fala o que você vai fazer com o Nitro Eu 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 vou Ah, vou fazer uma arma especial pra acabar com o Nitro O que você acha? Aquele cara que você odeia Gostou? Pó pra eu jogar Joga aí Joga aí Joga aí Gostei Exatamente Ó aqui, ó Ó meu cheiro Você vê aqui, ó Meu cheiro aqui Aê, boa Tá legal Obrigado aqui Certo É Um abraço, Ender Dragon Tá bom? É Não precisa de cumprimento e nada não Tá bom? Tchau, tchau Tchau, tchau Tô demora Tchau, tchau Conseguimos Wyden bobão Consegui Gente Olha só Levei aqui o negócio Vou devolver agora pra ler Ai meu Deus do céu Vou entregar pra ler agora Rápido, rápido Aqui está O núcleo Wyden Lê, lê Nossa, que cheiro é esse? O quê? O Ender Dragon? Não, só ela É porque É o barro É o barro que eu passei aqui em mim Enfim Olha só É o seguinte aqui Eu trouxe pra você aqui o seu núcleo Você tá bem aí? Nossa, você trouxe Então Eu tava quase desmaiando aqui Meu Deus do céu Pega logo Pega logo Usa aí Usa Usa Vamos lá Tenta aí, tenta aí Boa Tenta O que foi isso? O que aconteceu? Eita, nós Você consegue se levantar? Eu tô me sentindo melhor Que bom, né? Você colocou já O seu núcleo? Você me salvou, Nitro Gostou? Ah, que nem isso Nossa, caraca Que bom que você tá vendo Deixa eu te dar um beijo Ah, eu acho que é melhor tomar um banho primeiro É, toma um banho primeiro Eu acho que eu vou tomar um banho primeiro Porque eu tô meio fedido aqui Eu tô meio sujo, entendeu? Tá bom Enfim Não, eu tô Eu apanho um pouco Mas você não sabe como é que o Arden saiu Não, mesmo assim Eu quero te dar um beijo, vai É sério? Ah Ah Ah